Pré-jogo, tudo o que você precisa saber sobre vitória e clube atlético paranaense. Furacão que nesse campeonato brasileiro, nos últimos quatro jogos, nenhuma vitória. E agora, com o Juca Antonello, mais uma vez comandando o time na área técnica, o Atlético, com alguns desfalques, entra em campo em busca de três pontos, que seriam fundamentais para as pretensões do clube dentro do campeonato brasileiro. Roda aí, Furacão, que aqui no Falacap tem informações importantes para você ficar muito bem atualizado. De um lado, vitória. Do outro, o nosso Furacão. Roda aí. Fala, galera. Beleza? Fala, Cap. Estamos chegando para mais uma resenha no canal Pré-jogo. Como sempre, aqui no canal, a gente faz questão de trazer informações importantes para que você, torcedor rubro-negro, fique 100% atualizado em relação ao time que entra em campo, a perspectiva, a expectativa e, claro, as informações do adversário. Afinal de contas, o Vitória, não vou falar que vem bem no campeonato, mas aparentemente com o Carpini, que está lá mais ou menos aproximadamente um mês e meio, deu um jeito no time. E o Vitória vem de um triunfo diante da equipe do Fluminense, jogando fora de casa, colocando o time do Tricolor das Laranjeiras ainda na lanterna do Brasileirão. Zé Hugo fez uma jogadaça, o Vitória venceu no Maracanã o time do Flu. Vem embalado, vem com uma sequência positiva, por mais que ainda esteja lá embaixo da tabela de classificação. Por outro lado, o Atlético, que tem o seu foco, é claro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, ainda com os playoffs e, principalmente, no Campeonato Brasileiro, que não vem bem nas últimas rodadas. É empate ali, é gol nos acréscimos. O Atlético vem de três empates, tirando o jogo que foi derrota para o Cruzeiro, é claro. Nós empatamos com o Flamengo, naquele lance horroroso do Daron, com o escanteio, Botafogo, Corinthians e, na última rodada, perdemos para o Cruzeiro em BH. Agora a situação é diferente e a gente está aqui para trazer atualizações em relação ao Furacão e ao Leão. Antes disso, likezinho, compartilha, se inscreve no canal, é o Fala Cap todos os dias com conteúdo diferenciado para você. E você que manda nos comentários, vocês podem perceber aí, gente, não falo da boca para fora, não. O que vocês mandam, tudo o que vocês mandam, a gente lê e eu fico comentando aí para que a gente possa sempre debater. Ou aqui no canal ou nas redes sociais também, no Fala Cap oficial, TikTok, tem Twitter e também... Vem lá no Instagram, a gente coloca vários cortes para que você possa acompanhar, Reels, inclusive o nosso tradicional debate com as nossas lives, não só no Insta, mas aqui no canal também. E claro, KTO, o melhor site de entretenimento do Brasil. Você que me acompanha nas redes sociais pessoais e no Fala Cap, eu sempre mostro as odds no dia do jogo para que você possa fazer a sua fezinha. Então, nesse domingo, eu vou deixar muito bem atualizada para você. Você que não é cadastrado ainda, se cadastra, usa o meu cupom promocional que está aqui, KP20, e ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Meus amigos, vamos lá. Informações do Atlético. Eu não sei se vocês viram aí, mas a tendência, mais uma vez, é um coelho fora, jogador reclamando de dores no joelho. O Atlético, até cheguei a anotar aqui, gente, muita atenção. O Atlético, ele vem de uma sequência importante de jogos e muitos jogadores, muitos jogadores estão sentindo desgaste. Nos últimos 13 dias, o Atlético realizou cinco partidas. Então, assim, é um jogo atrás do outro. A gente sabe que clube grande tem calendário à torta e à direito. É na Copa do Brasil, é na Sul-Americana, é no Campeonato Brasileiro. Paciência. O Atlético teve um prejuízo, sem dúvida alguma, com a chegada da Copa América. Eu vim alertando isso aí desde lá de trás, que o Furacão perderia jogadores importantes para a competição. Bento, Canobi, e assim vai. Mas é o que tem para hoje. Jogadores vão ter que se preservar, se recuperar. Mas é fundamental que o Atlético volte a vencer, gente. Eu sei que talvez muita gente tenha esse pensamento que é Ah, empatar fora de casa e ganhar dentro é uma matemática ótima. É. Ok. Só que pelas circunstâncias que o Atlético se encontra na temporada, cara, um time do tamanho do clube, do Atlético, não pode ficar quatro jogos sem vitória dentro do Campeonato Brasileiro, que começou muito bem a competição. Então, assim, um empate fora de casa, não vou lamentar, dependendo conforme for a performance do clube. Ok. Mas mais importante que o desempenho, gente, o Atlético está sem time, o Atlético está sem confiança, é a vitória. O Atlético tem que vencer o Vitória. Eu quero chegar no domingo à noite, depois da partida, e falar, pessoal, Vitória, independentemente de como jogou, se jogou bem, se jogou mal, o importante é que ganhou. O Atlético tem que pontuar. Era líder até outro dia. E agora está vendo os adversários passarem a equipe. Então, chegou o momento de virar essa chavinha, de começar a jogar um pouco mais de futebol, dos jogadores terem um entendimento que quem não quis ficar no clube, no caso, o Cuca já foi embora, agora vira a página e vamos começar uma nova escrita para esse segundo semestre, se é melhor no centenário. Coedio, tendência, mais uma vez, dores no joelho, está fora. E, Brubru, coloca aí, para quem não viu, o Felipinho, gente, para quem não sabe, alguns jogadores tiveram um quadro de virose nas últimas semanas. E para o Felipinho foi ruim, cara. Para o Felipinho foi ruim. Ele teve hepatite, ele não ficou muito legal, ele está internado no hospital, está bem, se recuperando, sem dúvida alguma, mas pegou um pouco mais pesado em cima dele. Então, ele está com um quadro de hepatite, a gente está mostrando para vocês aí a imagem. Ele postou um story, está lá com o tablet, né, assistindo filme, se recuperando. Então, o Felipinho, mais um desfoque para o Atlético. Em relação ao que todo torcedor cria de expectativa, os principais jogadores do Furacão ficam à disposição para esse compromisso diante do Vitória. Jogo duro, fora de casa. Já que falamos do Atlético, a gente vale lembrar sempre que a arbitragem é de Bruno Arleu de Araújo. Ele é o comandante Bruno Arleu, que na temporada passada teve aí um nível de desempenho muito ruim, foi parar na geladeira. Ele que não fez um grande jogo entre Santos e Goiás. Mas, enfim, torço para que a arbitragem não influencie no campo de jogo. E agora, do outro lado, eu vou chamar aqui a minha amigaça. Vou até colocar o arroba dela do Instagram para que vocês possam seguir. Põe aí, Bru Bru, arroba Lara Cursino. Curcino com C, arroba Lara Cursino. Ela que é setorista do Vitória, chega aqui no Falacap com informações atualizadas e importantes sobre o adversário do Atlético no jogo de amanhã, domingão, lá em Salvador. E aí, Lara? Beijo para você. Pode ir com as informações. Oi, Capelanes. Oi, pessoal. Bom, o Vitória chega super embalado para essa partida contra o Atlético Paranaense, porque vai jogar em casa com apoio da torcida e porque acabou de ter um triunfo super importante na última rodada contra o Fluminense. 1x0 com um golzinho suado no fim do jogo, diga-se de passagem, em uma jogadaça de Zé Hugo para a finalização de Janderson. E foi um jogo muito, muito importante, não só pela vitória, porque foi um adversário direto e porque esses três pontos permitiram ao Leão terminar a 12ª rodada fora da zona de rebaixamento, agora em 15º. Tiago Carpini assumiu o comando técnico do Vitória há mais ou menos um mês e meio e a gente tem visto, de fato, uma melhora em campo. O Vitória tem evoluído, conseguido encaixar melhor o time, tanto que a gente lembra aqui que o Leão chegou a ser o único time que ainda não tinha vencido no campeonato. E agora, dos últimos quatro jogos, são três vitórias e uma derrota fora de casa para o Bragantino. Mas mesmo nesses jogos, com resultado não tão bom como contra o Bragantino, o Vitória tem conseguido bons desempenhos. Para essa partida contra o Atlético Paranaense, Carpini tem alguns desfalques importantes, dois atacantes, Everaldo e Yuri Castilho, um volante, Dudu, uma das principais preocupações porque é um volante titular, já era desde Condé, continuou sendo com Carpini, ele ajuda muito ali na defesa na região do meio de campo, também ajuda na construção de jogadas, então é um jogador importante que está fora por causa de lesão. Dois zagueiros também, Bruno Vini e Camutanga, outro nome que preocupa muito, ele é uma dupla de zaga consolidada com Wagner e Leonardo desde a campanha da Série B no ano passado que resultou no título, e agora ele sofreu uma lesão e deve ficar fora até o final da temporada. Mas a boa notícia, para o torcedor pelo menos, é que Caio Vinícius entrou no lugar dele fazendo aquela dupla ali com Wagner e Leonardo contra o Fluminense e foi muito bem, numa boa sincronia, jogaram muito bem ali, fizeram uma defesa muito sólida para o Vitória, tirando bolas importantes, então é uma confiança para o torcedor, que se preocupa com essa ausência de Camutanga. No gol, Lucas Arcanjo sempre, ele que fez muitas defesas boas contra o Fluminense, foi muito importante para o time nesse jogo no Maracanã, como eu falei já, Caio Vinícius e Wagner e Leonardo na zaga, nas laterais William Lepo e do outro lado pode ter uma mudança. PK foi a opção de Carpini porque Lucas Esteves cumpria a suspensão. PK foi muito bem no jogo, pode ser que ele seja de novo a escolha de Carpini, mas por enquanto provavelmente quem entra na titularidade é Lucas Esteves. Ali no trio de meio de campo, Carpini tem optado por três volantes, Luan de um lado, do outro lado Leonardo, às vezes Rodrigo Andrade, e no meio William Oliveira. Os três fazem um trio ali de defesa, mas também deixam William Oliveira, principalmente, mais livre ali para atacar, tanto que ele tem cinco gols no campeonato. Ali na frente, Matheusinho, que está jogando muita bola, o veterano Osvaldo, e para completar, Alejandro. É isso, pessoal, espero ter ajudado, bom jogo para vocês, mas eu espero que para o Vitória seja melhor. Tchau, tchau. Beijo, Larinha, valeu demais. Não, 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 não. Eu espero que para o meu Atlético seja melhor, mas valeu demais a Lara Cursino, que é repórter, que acompanha, setorista do Vitória lá pela Band, na Boa Terra. Muito obrigado, Lara. E olha, gente, quem quiser seguir, arroba Lara Cursino com C lá no Instagram, sempre atualizando informações do Leão. Gente, é o seguinte, falamos muito aqui sobre o Vitória, atualizamos as informações do nosso clube atlético paranaense, Bruno Arleu de Araújo, mais uma vez, apita o jogo, é um árbitro que eu tenho um pouco de pé atrás, fez uma temporada muito ruim, temporada passada, ficou na geladeira, depois voltou, um árbitro meio confuso, meio para raio, mas vamos torcer para que não tenhamos a influência da arbitragem, nem para um lado, nem para o outro, arbitragem parcial, como tem que ser em todos os torneios, que eu, pelo menos, sou apaixonado por futebol, e não quero o meu time muito menos prejudicado, mas também não quero beneficiado. Eu quero que o Atlético volte a ser competitivo. E olha, gente, eu vou falar bem a verdade para vocês, uma rápida análise, uma sublinhada, eu não espero um desempenho primoroso, maravilhoso do Atlético, jogando fora de casa contra o Vitória, que vem em uma boa fase. Eu espero que o Atlético, ele possa, pelo menos, se repaginar, se oxigenar, que o grupo possa entender que o que passou, passou, acabou, ninguém mais fala de cuca, é página virada, o Juca Antonello vai tentar dar o seu melhor, jogadores precisam fazer a mesma coisa, alguns desfalques importantes, mas o ponto é o seguinte, já passou da hora do Atlético entender a sua grandeza em meio ano do centenário. Gente, não é terra arrasada, o que eu já vi de comentário nas redes sociais do Falacap oficial, no meu Capela Real, é uma coisa impressionante, não é terra arrasada. Se o Atlético se oxigenar, se a diretoria fizer a sua parte, contratando pelo menos, no mínimo, 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 três peças, um zagueiro, um meia, camisa 10, e um jogador para atuar pelos lados do campo, e chegar a um treinador que possa minimamente oxigenar esse grupo, trazer confiança, organizar taticamente, coletivamente, e aumentar o desempenho individual de cada atleta, o Atlético pode chegar longe em algumas competições, estamos vivos em Copa do Brasil, playoffs de Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro, por mais que a gente tenha perdido algumas posições, ainda estamos próximos. Então, gente, dá, o Vitória não é nenhum bicho de sete cabeças, nenhum. Se o Atlético tiver o entendimento do jogo, um padrão, uma organização, e principalmente, o emocional abastecido, mesmo sem a chegada ainda de um novo comandante, dá para fazer coisas boas ainda na temporada. Eu não desisti, eu não abandono, e eu tenho certeza que você que acompanhou o canal, por mais que você esteja irritado, tanto quanto eu, com o desempenho do time, com a bagunça da diretoria em relação a contratações, investimentos ruins, jogadores que não rendem, treinador que foi embora, um monte de coisa errada, no final das contas, velho, é a nossa paixão, é pelo que a gente torce, e eu não tenho dúvida alguma que a torcida como um todo vai abraçar nesse momento de dificuldade, e a gente vai cobrar também, se achar que tem que cobrar, como a gente vem cobrando aqui no canal, melhor desempenho, melhores resultados, que a diretoria acerta, que traga um novo treinador, e assim vai. Eu espero que o Atlético possa pelo menos pontuar nessa rodada do final de semana, jogo de amanhã, e se der para ganhar, lindo, eu não vou nem cobrar desempenho, eu só queria um resultado, mas eu não espero um grande desempenho de um time que realmente está passando por todo esse processo um tanto quanto complicado em meia temporada no ano do centenário. Beleza, galera? Coloca o likezinho, se inscreve no canal, espero vocês depois da partida para que a gente possa juntos debater pontos positivos e negativos, tomara, com uma vitória do Atlético para a sequência que será fundamental dentro do Campeonato Brasileiro. Beleza, turma? Tamo junto demais, ótimo fim de semana, espero vocês amanhã, e espero que vocês tenham ficado muito bem informados em relação ao Atlético e ao nosso adversário, o Vitória, aqui no Fala Cap. Até a próxima, turma, valeu!